Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal E rapaziada, no vídeo eu já vou mostrar a melhor versão aí do Smart Gaga atualizada Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapaziada, esse Smart Gaga aqui mano Esse Smart Gaga aqui tá completo rapaziada, tá todas as contas Se você quiser colocar grafito de Minecraft, você pode colocar Tem tipo assim, tela esticada, tá salvando as contas rapaziada Mano, tá 100% completo, Android 4 atualizado, Free Fire instalado já Ele tá muito leve rapaziada, mano, tá 100% completo, demorou Então mano, você que tem PC fraco rapaziada, vale muito a pena instalar demorou Eu vou tá ensinando passo a passo aqui rapaziada, como é que você vai instalar todos os passos mano E tem que prestar atenção E agora rapaziada, tem uns negócios diferentes pra fazer E se você não fazer, você não vai conseguir abrir o Free Fire e vai fechar Tem uns passo a passo um pouquinho diferentes Vou tentar fazer o vídeo tipo assim, máximo 100% explicado E tipo assim, pequeno pra você não perder muito tempo de vocês Então mano, assiste até o final rapaziada Se você seguir todos os passos, vai dar certo, não vai dar nenhum erro E rapaziada, se você quiser me seguir aqui no meu Instagram Arroba danos.ze, o link tá na descrição Rapaziada mano, qualquer problema que você tiver, qualquer dúvida mano E quiser me chamar lá rapaziada, chama lá que eu tô tentando ajudar geral E aqui também rapaziada, eu tô postando relato de desenho editado Se você quiser ver, tem lá no meu Instagram também E rapaziada, pra começar o método de instalação Rapaziada, vai ter o primeiro passo aqui mano Que vai ser você desinstalar 100% Por completo seu Smart Gaga antigo Pra você tá usando esse daqui, o novo, demorou Mano, acho que todo mundo já sabe desinstalar 100% Rapaziada, mas se você não sabe, pesquisa no YouTube aí Que tem vários vídeos E rapaziada, se o seu tá sem esse arquivinho aqui Pra você desinstalar, que o nome é Uninstall Tá deixando download no comentário fixado rapaziada Desse arquivinho aqui ó, como vocês tão vendo Esse daqui tá sem esse arquivinho aqui Você vai pegar o arquivinho aí rapaziada, que tá no comentário fixado Aí vai tá sem nada aqui rapaziada Você vai pegar o arquivinho, arrastar aqui pra dentro Vai apertar o botão direito rapaziada, Extract Here Aí você apaga esse aqui ó, Excluir Já tá aqui o arquivinho aqui pra você desinstalar Que é esse daqui ó, Uninstall e esse daqui Uninstall Demorou? Os Smart Gaga aí rapaziada, que tá vindo 100 Então eu vou tá deixando o download aí pra ajudar vocês E é isso aí rapaziada, desinstalar 100% aí mano Seu Smart Gaga aí antigo E agora rapaziada, você vai passar no comentário fixado Que eu vou tá deixando o download do emulador mano Tá pesando 1GB e 200 Mas como vocês tão vendo, tá vindo tudo rapaziada Tá vindo Resolution Change, Free Fire instalado já Conta Google, tá vindo tudo, demorou Então esses 1GB e 200 rapaziada, tá valendo muito a pena E rapaziada, os créditos desse emulador aqui mano Vai ser pro LCSFFX YouTube O canal dele tá no comentário fixado rapaziada O canal dele é muito brabo mano Ele tem PC fraco, faz live Sei louco, ele modificou essa versão aqui que ficou mano Perfeita Então se você quiser passar lá, vale muito a pena Aí beleza rapaziada, passa no comentário fixado aqui ó Faz o download aqui, 1GB e 200 só Aí depois você terminou de instalar no Mediafire rapaziada Você vem aqui nos provadores de arquivo aqui ó A biblioteca Você vai vir aqui em downloads rapaziada Tá aqui o arquivo aqui ó Pega ele, arrasta para esse trabalho aqui pra ficar mais fácil E aqui rapaziada, não tem segredo mano Você vai apertar o botão direito aqui ó Executar como administrador Vai apertar sim aqui no bagulhozinho de executar Rapaziada, vai vir pra essa partezinha aqui mano Aí você vai vir aqui em Browse Vai clicar aqui ó, este computador Mano, eu aconselho você instalar ou no HD ou no SSD Mas se você manja aí desses bagulhos rapaziada E quiser instalar onde você quiser, pode instalar Mas pra quem não manja muito rapaziada Eu aconselho você instalar ou no SSD ou no HD Demorou? Se você não tiver SSD, bota no HD mesmo Se você tiver SSD e quiser colocar, pode colocar Demorou? Eu coloquei o meu rapaziada, no disco local C Então você vai clicar aqui no disco local C Deu um clique só em cima rapaziada Clicou em OK Pode estar clicando em Extract, demorou? Como eu já estrei rapaziada, apareceu isso aqui Mas você vai aguardar terminar o processo Aí quando acabar o processo rapaziada Vai ser bem rapidinho Se você quiser apagar isso aqui, você pode estar apagando Aí agora rapaziada, a gente vai pegar o launcher aí do emulador Pra gente estar abrindo E a gente vai pegar onde a gente estraiu rapaziada Que foi no disco local C, vai vir aqui em biblioteca Vai estar aqui ó, disco local C Ou então aqui ó, disco local C Já vai estar aqui escrito aqui ó, Smart Lite Dá dois cliques Aqui você vai dar dois cliques em Guine Aí você desce um pouco aqui rapaziada Pra pegar aqui um launcher Que é esse daqui ó, Project Titan Aperta o botão direito Enviar para rapaziada, área de trabalho Criar atalho, pode fechar esse aqui E aqui você pode estar apertando o botão direito rapaziada Renomear, escrever o que você quiser aí Smart Gaga aí ó, dá um Enter Aqui rapaziada, já pode estar abrindo o emulador Dá dois cliques aqui, eu aperto assim E agora rapaziada, é a parte mais importante Que você tem que prestar mais atenção O primeiro passo que você já abriu o seu emulador Você vai estar configurando ele mano Colocando a resolução, os RAMs aqui ó, a memória E no meio da configuração rapaziada Você tem que estar clicando aqui em Android Vai estar em alto o seu provavelmente Você tem que estar clicando aqui rapaziada Colocando Android 4 Você tem que fazer isso rapaziada Senão você não vai conseguir abrir o Free Fire Aí você coloca Android 4 Termina aí a configuração aí mano Faz aí de acordo com o seu PC Acho que todo mundo já manja desse método aí Aí você vem aqui ó, save, reinicia Aí beleza mano, você vai clicar aqui no meio Vai vir esse tantão de arquivo aqui mano E a primeira coisa que você vai fazer rapaziada Vai entrar no Free Fire mano Você clica aqui no Free Fire aqui mano, normalzinho Aqui rapaziada, uma parte muito importante rapaziada Como vocês estão vendo tá todas as contas Twitter, Google, VK, Facebook, todas as contas Pra quem usa conta Google rapaziada Você vai clicar aqui em Google Logar sua conta normalzinho rapaziada Vou colocar o e-mail, senha de boa Mas não sai do vídeo ainda rapaziada Que tem um passo que você tem que fazer Pra tá salvando as contas Senão toda vez que você entrar no Free Fire Você vai ter que logar sua conta de novo Configurar de novo Free Fire Agora rapaziada, eu vou tá ensinando Como é que você vai tá logando a conta do Facebook Porque se eu clicar aqui ó, pra entrar aqui ó Vai dar um erro Que tipo assim, não vai dar pra você entrar no Facebook ó Calma aí ó Vai dar esse erro aqui ó Vai dar esse erro aqui que eu vou tá ensinando vocês a resolver Demorou? E rapaziada, esse método que eu vou ensinar pra vocês logar com o Facebook Mano, você não vai precisar instalar Facebook Você não vai precisar instalar nada Vai ser um método muito mais fácil rapaziada Que é meio que novo aí mano Que tem umas rapaziada que não sabe Presta atenção rapaziada Que é um pouquinho de diferença aqui o método Que vai tá deixando nessa parte aqui rapaziada Você não pode ter clicado nenhuma vez aqui ó Faça logo, senão vai dar o erro Se você tiver clicado e deu erro Você vai ter que fechar o Free Fire e abrir de novo Pra ficar nessa parte aqui Agora mano, você vai vir nesse íconezinho aqui ó Da internet Abrir configurações de rede e internet Você vai vir aqui ó Alterar opções do adaptador Aqui você pode tá fechando essa parte aqui ó Aí mano, se eu tiver grandão assim mano Você ajusta aqui ó Deixa pequenininho assim Pra ficar organizado assim ó Um do lado do outro Pra dar tempo aqui de clicar E essa parte aqui você tem que ser um pouquinho rápido Ó rapaziada Primeiro eu vou explicar Depois eu vou fazer aqui pra vocês entender bem Eu vou tá clicando aqui ó Faça logo aqui um Facebook Aí quando eu clicar aqui rapaziada E começar a ficar cinza aqui Rapaziada, eu vou vir aqui ó Vou clicar aqui ó Botão direito Vou clicar em desativar rapaziada Aí cliquei em desativar Meio que resolveu esse erro Agora eu vou fazer junto com vocês aqui ó Cliquei aqui ó Faça logo com o Facebook rapaziada Vai começar a ficar cinza ó Ó, calma aí Ficou cinza ó Desativei Desativei e pronto Já resolvi o erro Agora mano Já meio que resolveu o erro mano Você vai logar a sua conta Coloca as informações da sua conta Quando você for clicar em login rapaziada Você volta aqui Aperta o botão direito E ativa mano Aí você vai clicar em continuar rapaziada E pronto Logou sua conta no Facebook Sem precisar de Facebook Sem nada Demorou? Pronto rapaziada Como você já virou Já loguei minha conta ó Você vai clicar em continuar ó E já era mano Já logou a continha aqui ó Aí logou minha conta rapaziada E já era mano Se você estiver tentando fazer Rapaziada E tá dando erro mano Toda vez que você errar Você vai ter que fechar o Free Fire E voltar de novo Pra fazer o passo a passo Não pode errar e fazer de novo Que não vai dar certo E é normal dar uns erros rapaziada Porque tipo assim Você tem que clicar meio que no timing Rapaziada Quando você apertar o botão direito E ativar mano Você vai ter que esperar um pouquinho Pra ativar Demorou? Não é pra clicar desativar E já clicar login Você tem que aguardar um pouco rapaziada Pra dar tempo de ativar a internet Aí pronto rapaziada Feito isso Se você já logou sua conta aí no Facebook Ou no Google Ou no Twitter Agora mano Você pode estar fechando aqui o Free Fire Nessa parte aqui ó Pode estar fechando o Free Fire Que agora rapaziada É o ponto importante que eu falei pra vocês Que mano A gente não vai poder entrar no Free Fire Pelo Free Fire mano A gente vai ter que usar esse arquivinho aqui Pra entrar no Free Fire Esse arquivinho aqui não dá banho rapaziada Isso aqui é só pra estar salvando as contas Lembrando A gente não vai estar podendo entrar pelo Free Fire Porque senão não vai salvar as contas A gente vai ter que usar esse daqui Pra entrar Pra estar salvando as contas Com a infração do Free Fire Então mano Você clica aqui em cima MULAI Free Fire MULAI Free Fire já vai ter logado sua conta aqui Rapaziada Não clique em sair Senão você vai ter que fazer aquele passo a passo lá Agora pode estar clicando em entrar aí mano Que vai estar entrando normalzinho aqui ó No seu Free Fire aqui mano De boa E rapaziada O resto dos negócios aqui ó mano Se você quiser estar usando também ó Grafito de Minecraft Se você souber colocar E quiser colocar Pode colocar Resolute Your Change Se você quiser colocar Você pode estar colocando também Se você não sabe usar nenhum dos dois Nenhum grafito de Minecraft Nenhum Resolute Your Change E quiser usar Pesquisa no YouTube aí rapaziada Que vai aparecer o vídeo dos caras ensinando Agora se você não for usar nada Nenhum grafito de Minecraft Rapaziada vem aqui ó Settings desce um pouco aqui ó App Aí você clica aqui ó Geli Tools Uninstall Volta aqui ó Vem aqui no Resolution Uninstall Já era demorou Então esse foi o vídeo rapaziada Espero que vocês gostem aí mano Da versão Espero que vocês consigam aí Tudo certinho E mano se você gostar aí mano E quiser me ajudar rapaziada Não custa nada mano Deixa o like Escreve no canal Que isso ajuda muito Olha o tanto de minuto aqui Que eu vou ter que editar Pra deixar o vídeo em 5 6 minutos 7 Então não custa nada Me ajudar aí rapaziada E mano qualquer problema Que você tiver aí mano Qualquer erro aí mano Fala aí nos comentários Ou então me chama no Instagram Arroba Dança.Z O link tá na descrição E é isso rapaziada Tamo junto Todo mundo de coração aí mano Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui mano Vocês é brabo demais Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL